Armação, como assim armação? Como se faz uma pegadinha armada? Beleza, vou lá explicar. Quando é combinado sim? É, quando é combinado. E aí parceiro chega aqui, você que vai participar da pegadinha com a gente? O negócio é o seguinte, é uma pegadinha de susto, certo? Então você passa, você fica meio lá de boa, como se estivesse distraído, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Tá bom aqui? Tá bom aqui? Tá bom aqui? Vamos lá que eu tenho que explicar pra você. Então é de susto. Aí você passa, você assusta de verdade. Pode parar. Tá? Aí tipo, você fica bravo. Aí você vem e tal, tenta me passar um rodo assim, só cuidado que eu tô com a costela quebrada aqui, entendeu? Aí você tenta me passar um rodo, você fala, tá me tirando, você me conhece? Você me conhece? Fala, não, que isso, é só uma brincadeira, que brincadeira, rapaz, você me conhece? É, você é bravo. Aí você só dá risada a hora que eu falo, não, mas peraí, é uma pegadinha, é uma câmera ali, ó. Aí você, ah, tá bom, eu falei, dá tchauzinho, aí você dá tchauzinho, pagou, valeu, irmão, valeu. Armado mesmo, né? Beleza? Combinou todos os passos. Vamos ver como é que vai ser. Calma aí, não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 peraí, é brincadeira, mano. Caver no queixo, não? É brincadeira, por quê? É brincadeira... É a câmera ali, ó. Dá tchauzinho para a câmera ali. É o ator, é isso? É PUTA A TON skaterina É pegadinha, combinado. É armação... O moleque mandou bem, o moleque mandou bem. O moleque deu armada boa, hein? O moleque foi bem...